Quando você pensa no Hermes, em qual Hermes você pensa primeiro? É o Hermes musicista que toca violino pro pai dançar? O Hermes de sangue de Zeus com o chapeuzinho estiloso? Ou será que é o Hermes Zeca Pagodinho lá do filme do Hércules? Eu penso primeiro naquele insuportável, chatíssimo que aparece nos jogos de God of War. Especialmente o terceiro jogo, né? Até porque, pra mim, ele é o deus mais fiel dos jogos. O que eles mais acertaram? Mesmo nas liberdades criativas, os caras mandaram bem demais. Meu nome é Lucas Franco e tô de volta com as análises dos deuses de God of War. Dessa vez, com o nosso deus mensageiro, o Hermes. Mas olha, se você quiser mais vídeos como este, tem que deixar o like e se inscrever no canal. Só assim você me ajuda a continuar produzindo aqui vídeos quase todo dia. Então, bora lá, direto pra análise. Como sempre, a gente começa pelo visual. E nesse caso, é extremamente fácil. Até porque o Hermes sempre foi um deus muito representado. E tem várias imagens antigas dele. Inclusive, imagens muito antigas, que datam do século V, VI a.C. No geral, aparece bem jovem ali na faixa dos 20 anos, de cabelos compridos. Muitas vezes com barba, magro, sempre magro. E com aquela roupa bem característica dos deuses. No caso dele, com alguns acessórios a mais. O bastão, lógico. Também um chapéu. E as sandálias voadoras. É basicamente a mesma imagem que nós temos hoje. Nesse sentido, é uma imagem que corresponde aos mitos que estão nas histórias. As sandálias voadoras, por exemplo, fazem parte do mito de Medusa. Foram usadas pelo Persil. Eram lindas, douradas e podiam carregar o deus pelos ares com a rapidez do vento. Mas olha, diferente do que muita gente pode imaginar, aquelas asinhas tão famosas não foram descritas pelo Homero. Elas aparecem nas artes plásticas, verdade, mas com uma forma de expressar a qualidade divina das sandálias. Uma forma de mostrar pra quem estivesse vendo que aquelas sandálias não eram sandálias comuns. Depois elas apareceram também no chapéu, que era sempre um chapéu de viagem, com abas largas. Afinal de contas, o Hermes era um deus viajante, sempre em movimento. Então, no quesito aparência, os caras de God of War mandaram bem demais. O que eles fizeram ali é basicamente o que se espera do deus mensageiro. Em se tratando deles, eu juro que não ficaria surpreso se eles fizessem um Hermes super musculoso, parrudo. Mesmo que isso não fizesse sentido nenhum. Mas não, eles optaram pelo caminho mais safe mesmo, mais correto, digamos assim. Um Hermes magro, esguio, com essa carinha de esperto, de canalha, de quem tá aprontando o tempo todo. Vamos nos lembrar que o Hermes não era o mais bonzinho dos deuses, mas que ele chegasse perto disso em algumas histórias. O problema é que analisar os deuses gregos baseado em uma ou outra história é um terreno perigoso. Numa história, o cara é o salvador, o doador de presentes, o mentor. Mas em outra, ele é o capacho de Zeus, disposto a matar um cara sem motivo nenhum. Ou então, o cara vingativo, capaz de transformar uma mulher em tartaruga, só porque ela não quis ir para um casamento. Fora as várias outras histórias de malandragem mesmo, é do deusos ladrões que a gente tá falando, não se esqueça disso. Mas tem algumas liberdades criativas lá no jogo. Primeiro que tá faltando o Caduceu, que é o símbolo maior do Hermes. Mas ele aparece representado ali como se fosse um broche no peito dele. O cabelo de fogo é outra coisa que não me remete muito ao Hermes. Nós vimos aqui, né, ele costuma aparecer com um chapéuzinho, que pode ou não ter asas. Mesmo assim, é um detalhe que faz sentido. A gente sabe que o fogo é um elemento do Hefesto, tá muito mais associado com ele, até por conta da forja e tudo mais. Mas ele não era o único artificio dos mitos gregos. O próprio Hermes também foi um grande inventor, e entre as suas maiores invenções, de acordo com algumas histórias, estava justamente o fogo. Pois é, ainda bebê, ele inventou o fogo, friccionando folhas de loureiro com uma hacha de lenha. Então, pode ser que essa tenha sido a referência aqui. E se foi, muito bom. Outra coisa, as sandálias do Hermes tinham asas por um motivo, ele podia voar com elas. A velocidade do vento, como nós dissemos aqui. Do mesmo jeito que o Perseu também voou com elas. Mas parece que o Hermes de God of War não tem essa capacidade. Ele só corre mesmo. Corre bem rápido, é verdade, mas não parece que ele seja capaz de voar, como contam as histórias mais antigas. E só pra terminar essa parte, tem mais uma coisa, um detalhe, que eu acho muito legal. Que é o negócio da moeda. Quando tá entediado, ele pega aquela moedinha e joga, né? Que é uma coisa muito comum. Tem vários personagens que fazem isso. Personagens até muito icônicos. No caso do Hermes, não é só um traço de personalidade ou um tique nervoso. É também uma referência a uma das dezenas de atribuições que ele tem. O Deus dos Comerciantes. Aliás, você sabe o que que tá gravado nessa moeda? Claro que na época que o jogo foi lançado, seria impossível de ver. Mas, com o modo foto do Playstation 4, dá pra gente saber. E não, não é nada grego. Olhando assim, parece que desse lado a gente tem uma representação do próprio Hermes. E do outro, uma cena mais completa, com o que parece ser um anjo ou um deus alado coroando um rei. Poderia ser uma referência mitológica, talvez o momento que Zeus foi coroado o rei do Olimpo. Mas não é nada disso. É simplesmente uma moeda que existiu de verdade. Uma homenagem à coroação do rei inglês George IV, do século XVIII. Então, será que o Hermes de God of War é um viajante do tempo? Ou será que os caras do estúdio Santa Mônica pegaram ali uma moeda qualquer certo de que ninguém nunca iria dar uma olhada mais de perto? Nunca saberemos. Beleza, agora vamos falar sobre a história dele. Quem é esse Hermes e pelo que ele passou até dar de cara com o Cleitão? A gente não sabe de muita coisa, na verdade. Pra começar, ele também esteve lá na Guerra dos Titãs. Dá pra ver ele bem rapidinho lá no campo de batalha, naquela mesma cena que eu mostrei aqui no vídeo do Helios. Então, ele era um deus olimpiano extremamente leal aos eus. Até aí, tudo certo. E tá certo também aquele negócio do filho dele, o Seryx. Que é o chefão final do jogo pra celular, aquele God of War Betrayal, que é mais simplesinho. Seryx significa simplesmente Arauto. E ele realmente aparece nos mitos gregos. Era um cara importante, fazia parte da família real de Atenas, filho de Hermes, com uma das princesas da cidade. E ele também era um mensageiro, assim como o pai. Fora isso, a gente não sabe muita coisa sobre esse cara. No jogo, pelo menos no visual, ele é muito parecido com o pai e entra no caminho do Kratos. Na verdade, surpreendentemente, a história desse jogo, embora simples, é muito inteligente. E eu quero fazer um vídeo com mais detalhes. As coisas começam a ficar malucas a partir daqui. Só que no bom sentido. Esse jogo se passa entre o God of War 1 e o 2. Nos jogos, o Hermes não tem uma participação significativa em nenhum desses. Mas não é que o cara tem destaque na novelização do God of War 2? Eu fiquei bem surpreso, na verdade. Lembra quando o Kratos matou o Kratos? Ali ele já estava completamente dominado pelo espírito do medo. Estava paranoico de verdade. O Kratos escapou da morte, mas o Zeus não sabia disso. Acontece que o Hermes viu o Cleitão e correu para avisar o pai. Zeus não acreditou nele e estava tão cego pela paranoia que se sentiu insultado. Chegou ao ponto de expulsar o Hermes do Olimpo por conta disso. Daí, ele foi substituído pela deusa Iris. Que, como nós já vimos aqui no canal, também era uma mensageira dos deuses, mais ligada com a deusa Hera. Inclusive, o livro fala que ela fez de tudo para evitar que o Hermes recuperasse a sua posição. Chegou até a manipular os Zeus e os outros deuses. Enquanto o Hermes, exilado, tentava provar que estava certo. Que o Kratos estava vivo sim, e em busca de vingança. No fim, deu tudo certo. Ele conseguiu recuperar o seu lugar. Deu um fim na ambição da deusa Iris. E ainda conseguiu avisar as irmãs do destino sobre o Kratos. Eu acho muito legal essa trama paralela e acho que combinou super com a história. Se o jogo, algum dia, tiver um remake no futuro, eles bem que poderiam acrescentar esse plot nele. De volta ao Olimpo, o Hermes estava pronto para enfrentar os Titãs. Naquela que talvez seja a cena mais usada nos vídeos aqui no canal. Aquele momento em que os deuses se reúnem e olham bem na cara do perigo lá de cima. Nem preciso dizer que, numa situação dessas, é lógico que o Hermes estaria ali ao lado do pai. A menos que fosse contra o Tifão, né? E ele fugisse junto com os outros deuses. Na verdade, ele é um dos filhos mais leais ao Zeus. Um verdadeiro comparsa, até mesmo nas traições. Quem lembra da história de Io e do Argus Panoptes? Foi só o Zeus pedir que o Hermes foi correndo dar um jeito naquela situação. Por isso essa história da expulsão, vinda do próprio Zeus, cairia como uma bomba para ele. Ele ficaria devastado, porque, no geral, o Hermes era Team Zeus desde criancinha. E se ele está no time do Zeus, lógico que teve que enfrentar o Cleito. Só aí a gente tem uma ideia melhor da personalidade do Hermes. Que está sempre se gabando por ser mais rápido e tudo mais. É um cara bem insuportável, de verdade mesmo. Até um pouco brincalhão, infantil. Mas eu tenho a impressão que ele usa essa personalidade divertida, meio que como uma máscara, para esconder o ódio que ele sente por trás. Mas claro, né? Morreu. Na hora, eu não entendi muito bem o que aconteceu ali, depois que ele morre. Aquele enxame que parece deixar o corpo dele. Depois, o jogo explica que o corpo do Hermes se dissolveu nesse enxame de moscas transmissoras de doenças. E isso espalhou uma verdadeira praga sobre a humanidade. A gente sabe que a morte dos deuses naquele mundo funciona como um apocalipse. E cada deus morto representa uma tragédia diferente. No caso do Hermes, foi como se fosse ali uma grande praga. Beleza. Mas por quê? O Hermes não era o deus da cura, ou algo do tipo, para que a morte dele significasse a doença. Esse deveria ser Apolo, ou então Asclepio, filho dele. Que também tem um bastão, mas são bastões diferentes. Além disso, o Hermes é um deus psicopompo. Então ele tá muito mais próximo da morte do que da cura. Eu realmente não entendi qual foi a referência nesse caso. Mas tirando isso, eu acho que Hermes é o deus mais correto e o que foi mais bem adaptado dentro do jogo. Isso é o que eu tinha pra dizer sobre ele. Mais uma vez, vou te pedir pra deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita pra assistir os vídeos recomendados aqui do lado. Um deles com certeza vai te interessar. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.